Me ajuda aí gente, não sei se eu vou conseguir cantar Entre nós, que linda voz Não saia espalhando, mas eu sou seu fã Pode espalhar, eu sou teu fã, minha Me sinto honrado ao te ver de manhã Toda vez que eu acordo eu boto DVD Mesmo atrasado, seu bom dia é meu Anoiteceu e eu te perdi de vista Mas vejo sua conquista E só beniza a falta que você me faz Alô Tinei, eu te amo cara Estou te esperando, continue sonhando Estou logo atrás, buscando mais Vamos cantar frequente Ouça essa canção Tem a mais importante opinião É o mais resumido agradecer O mais curto refrão que eu pude fazer Mas não vai se importar se eu fizer assim Cantando Pois teu canto também me deixou Cantando Quero te abraçar quando amanhecer Com orgulho no peito poder dizer Olá Olá Férias Olá Rafa e Rody Hoje eu te vi pela televisão Mostra o nosso povo aquela canção Agora o doutorado Cativando todos com a sua voz Tá entre nós ferrugem Que puta voz Não sai espalhando Mas eu sou seu fã Me sinto honrado Te ver de manhã Mesmo atrasado Seu bom dia é meu A noite é seu Eu te perdi de vista Mas vejo sua conquista Isso ameniza a falta que você me faz Estou te esperando Sempre Continue sonhando Estou logo atrás Buscando mais Ouça essa canção Tenha a mais importante opinião É o mais resumido Agradecer O mais curto refrão Que eu pude fazer Mas não vai se importar Se eu fizer assim Cantando Lógico que não Pode cantar Não, não Pois teu canto também Me deixou Cantando Quero te abraçar Quando amanhecer Com orgulho no peito Poder dizer Olá 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 Hoje eu te vi Pela televisão É canto Lá de palma aí Vai tentar de novo Se a gente sabe muito bem No que vai dar Conheço bem seu jogo Nessa vez não vou deixar você me machucar Porque sempre a mesma história Você só acorda quando vê de perto o fim Fui, eu tô indo embora Vai dorme Mas não dá pra continuar assim Você sempre fala Que vai mudar Que vai fazer acontecer E nada vira, nada muda Você sempre chora Quando eu vou embora Se a ebende Você não soube Nunca vi que é tua pessoa Você sempre chorar Que vai mudar Que vai fazer acontecer E nada vira, nada muda Você sempre chora Quando eu vou embora Se a ebende Se transforma Nunca vi que é tua pessoa Tô cansado disso, sinto muito, mas o nosso amor chegou ao fim Já foi, já deu, segue o seu rumo que eu vou seguir o meu Já foi, já deu, acabou, o nosso amor chegou ao fim Um milhão de vezes pedi pra você voltar, me dê a conta de quantas vezes você vem me chorar Chegando, quero mais, chegando, vamos perder meu tempo com você Que não dê o mínimo valor pra mim, quando o irmão já passa, tudo passa nessa vida Eu tô decidido, acabou, chegou ao fim, chegou ao fim Pra que tentar, pra que tentar de novo, se a gente sabe muito bem no que vai dar Com isso, pincelou, dessa vez não vou deixar você me machucar É sempre a mesma história, você só acorda quando vem de perto do fim Fui, eu tô indo embora, mas não é mais nota pra continuar assim Você sempre fala, que vai mudar, que vai fazer acontecer e nada vira, nada muda Você sempre chora, quando eu vou embora, se arrepende, se transforme, nunca vem que a culpa é sua Você sempre chora, que vai mudar, que vai fazer acontecer e nada vira, nada muda Você sempre chora, quando eu vou embora, se arrepende, se transforme, nunca vem que a culpa é sua Tô cansado disso, sinto muito, mas o nosso amor chegou ao fim Já foi, já deu Segue o seu rumo que eu vou seguir o meu Já foi, já deu Acabou, o nosso amor chegou ao fim Já foi, já deu Segue o seu rumo que eu vou seguir o meu Já foi, já deu Acabou, o nosso amor chegou ao fim Já foi, já deu Segue o seu rumo que eu vou seguir o meu Já foi, já deu Acabou, o nosso amor chegou ao fim Já foi, já deu Segue o seu rumo que eu vou seguir o meu Já foi, já deu Acabou, o nosso amor chegou ao fim Já foi, já deu Segue o seu rumo que eu vou seguir o meu Já foi, já deu Acabou, o nosso amor chegou ao fim Nas rádios, nas plataformas digitais Graças a vocês que curtem o meu trabalho E que elevam o nosso patamar sempre Obrigado pelo carinho A canção se chama Shopping Garotinho Vamos lá Olha o pago Vamos embora Lembro do dia que marcamos um encontro Eu te levei pra sair E nunca mais você saiu da minha vida E eu sou louco por ti Naquele instante deu a luz O nosso amor é impossível esquecer Guardo detalhes dessa noite fascinante Que eu passei com você Lembro do Shopping Garotinho Mesa de barzinho Clima de beijinho Ouvindo voz e violão Vem balo da canção Dançando a garradinho Lembro do Shopping Garotinho Mesa de barzinho Clima de beijinho Ouvindo voz e violão Vem balo da canção Vamos que vamos dançando Vem no lalaiá 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 Se liga aí É, lembro do dia em que marcamos no encontro, eu te levei pra sair E nunca mais você saiu da minha vida e eu sou louco por ti É, naquele instante deu a luz ao nosso amor, é impossível esquecer Quanto detalhes dessa noite fascinante que eu passei com você Lembro do chope garotinho, mesa de barzinho, clima de beijinho Ouvindo voz e violão, limbalo na canção, dançando a garradinho Lembro do chope garotinho, mesa de barzinho, clima de beijinho Ouvindo voz, joga a mãozinha pra cima geral, bate na palma da mão, bate na... Lembro do chope garotinho, mesa de barzinho, clima de beijinho Ouvindo voz e violão, limbalo na canção, dançando a garradinho Dançando agarradinho Dançando agarradinho Dançando agarradinho Dançando agarradinho Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei fazer tudo perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante, mas não fui pra você Até me dou, me diz o porquê Pereteu tanto, eu me parquei Te faço um favor, melhor eu sumir Foi mais duro nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Foi mais duro nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só eu senti amor Quem aprovou pode fazer barulho aí A próxima música se chama pra você acreditar Pensa que eu não reparei Que você passou de cara a madrugada inteira Quase não te reconheço, é virando o avesso da minha carteira Decorando em mim as coisas, algo quero em mente Se soube ser sentido E eu observando o dor, morrendo sem vontade E eu fico a ti O que eu tenho que provar Não sei acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Se você achou que nem existia eu Olha bem no meu olhar Você vai matar o fim E dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu te vi Eu não tô com a minha fé O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Mas você vai morrer O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz também Você me faz também O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Se você achou que nem existia eu Olha bem no meu olhar Você vai matar o fim Eu não vou te dar O que eu tenho que provar Que louco eu não faria pra esse amor vencer Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz só bem Quando eu não falhei, até essa coisa eu não concλά eu perdi, sei o que não faria de bem que assim Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Quando eu não falhei,iterium e não conc loosely, riadir, sei o que não faria de bem que assim Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você não vai, você não vai Porque eu não faria, nem se eu vou vencer Eu não vou ser, eu acho que vai ser você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Você me faz tão bem Essa você canta pra aquela pessoa que tá te enchendo o saco Tenta me entender, mulher tem na cabeça, mal com o zão, mal pro coração Não faz mais isso Não tô nessa dica, só discutindo Quero mais, já não para com isso Eu tô pedindo Tenta me entender, mulher tem na cabeça, mal com o zão, mal pro coração Não faz mais isso Não tô nessa dica, só discutindo Quero mais, já não para com isso Eu tô pedindo Eu quero mais Quero tudo de bom que você dê pra me dar Eu quero mais Quero mais, vou com mais que seu beijo pra trombar Volta preciso do seu amor Pra ser feliz Só tô pedindo um pouco de carinho Quero ficar tranquilo com você Se não vai ser melhor ficar sozinho Segura a onda, pronto, bicho se vai dividir Um pouco de carinho Quero ficar tranquilo com você Se não vai ser melhor ficar sozinho Segura a onda pra não me perder Tenta me entender, mulher, tem nada a ver Só com a conclusão, com a irmã, com o coração Não faz mais isso Não tô nessa aqui, ficar sozinho Com o filho, eu quero mais, eu vou parar com isso Eu tô pedindo Eu quero mais Quero tudo de bom que você tem pra me dar Eu quero mais Quero mais, gostou mais, que seu beijo vai faltar Vem, volta, vem Se tudo o seu amor Pra ser feliz Só tô pedindo um pouco de carinho Quero ficar tranquilo com você Se não vai ser melhor ficar sozinho Segura a onda pra não me perder Só tô pedindo um pouco de carinho Quero ficar tranquilo com você Se não vai ser melhor ficar sozinho Segura a onda pra não me perder Só tô pedindo um pouco de carinho Volta Preciso do seu amor Pra ser feliz Pra ser feliz Quero ficar tranquilo com você Se não vai ser melhor ficar sozinho Vamos mudar um bagote Vamos mudar um bagote Vamos mudar um bagote E se você me abraçar Tentam te esforçar da mente Tentam te esforçar da mente Eu sei que vou sofrer o tempo É natural, ou é assim que some Quem der eu acordar se amanhã Se livrar de nada vem seu nome Difícil vai sentir A qualquer um dia que chove O mal me amanhe Me agir naturalmente pra você não ver E dentro dos meus olhos deflete você Será que eu vou conseguir? E se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Que a gente tá namorando Que a gente tá namorando Que a gente tá namorando E tudo que eu faço é teu Um pouco de você Eu vou fingir que a gente tá namorando Que a gente tá namorando E tudo que eu faço é teu E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu vou fingir que a gente tá namorando Porque isso eu não me sinto preparado pra te ver Pra te ver Eu vou fingir que a gente tá namorando 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 Pensa que eu não reparei Que você passou bem claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Regreirando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas algo que é doente Se se houve sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar e fim E dentro de mim O amor, o amor se fez Desde o dia que eu te vi Pela primeira vez Você me faz saudade Você me faz saudade Você me faz saudade Eu tenho que provar Eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Meu amor é teu Se você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar e fim E dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi Pela primeira vez Sem o seu carinho Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz saudade Você me faz saudade Eu tenho que provar Eu tenho que provar Sem o seu carinho Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz saudade Eu tenho que provar Eu tenho que provar Eu tenho que provar Eu tenho que provar Sem o seu carinho Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão ver, você me faz tão ver Você me faz tão ver Quando eu vi, me amarrei Com teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol, eu morava no ar E as nuvens do céu, e já o mozo do mar Meu amor, meu prazer Minha paixão é Deus a linda do amor Só na conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Quero ouvir Te amo, meu prazer Te amo Amo dinamotis Te amo, meu prazer Ah, meu prazer Amei, com o copo bronzeado Ganhei, com o peito passanhado Piquei, com o pretinho arrepiado Parei, surpresa e agonhado Tancei de roxinho colado, olé Com a imitada, gostei Teu fome importado, amei Já sou teu namorado Gamei, 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 gamei Com o confinado, ganhei Me perdoe, ganhei E querendo, doidinho arrepiado Tancei de roxinho colado, olé Com o imitado, gostei Teu fome importado, amei Já sou teu namorado Gamei, gamei, gamei Gantenho a minha roupa pra esconder os meus defeitos Se você girar o perfume, posso impressionar Chego mais cedo pra te vestir E vocês pegam Toda verdade, toda maneira Viram a toda barruas Eu quero cantar Quando a vida é a ordem Eu quero cantar Quando a vida é a ordem Eu nãoeni a gente Vamos lá E vamos no marco, mas que eu peço, mas que eu tenho tudo bom Não passa, não merece, será seu valor Deixar comigo, vir pra esse, nem eu dou E daí que é nosso primeiro encontro E se tiver solteiro, eu vejo o vermelho Vamos para Salvador, alegria que o ano novo chegou, hein E você chegou, atrasadinha, achatadinha E a boca acabou, mas o coração entrou por cima Vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina Vamos pular, a paz que abraçou aquele vinho do bom Não passa, não merece, será seu valor Deixar comigo, vir pra esse, nem eu dou Vamos pular, a paz que eu peço, mas que ele vinho do bom Não passa, não merece, será seu valor Pra afirmar essa energia, joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão, só pra paz Vamos pular, a paz que eu peço, mas que ele vinho do bom Não passa, não merece, será seu valor Está comigo, vir pra esse, nem eu dou E daí que é nosso primeiro encontro O poder de ver o melhor Muito barulho pro meu irmão Felipe Araújo Te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Nessa noite eu sonhei com E queria bem mais de sonhar Já pensou, atendido, que já percebeu Na mensagem, tá tentando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Não sei Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Uma dona do meu amor Não sei o que aconteceu Não sei, não sei Mas a minha intenção mudou Mudou, mudou Se te via como uma amiga Que beleza Quero ouvir Eu tô confuso no que vou fazer Esperendo amor, esperendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Esperendo amor, esperendo amor Será que a amizade vai prevalecer Esperendo amor, esperendo amor O nosso é diferente Gostei, gostei Eu tô confuso no que vou fazer Esperendo amor, esperendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Esperendo amor, esperendo amor Será que a amizade vai prevalecer Querendo amor, querendo amor, o nosso sentimento vai se libertar Vamos embora, essa noite eu sonhei com você Você, você, me queria bem mais de sonhar A pessoa acredita que já recebeu A amizade de você e eu, tá ficando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via com uma amiga Como a dona do meu amor Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via com uma amiga Como a dona do meu amor Quer ouvir? Eu tô confuso no que vou fazer Cheio de vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer Obrigado, gostei De novo, de novo, de novo Eu tô confuso no que vou fazer Querendo amor, de novo, 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 Essa noite eu sonhei com você Essa música se chama O meu coração tem medo O meu coração tem medo Me sofreu sem pescarinhos Não vou conseguir me acostumar As lembranças do que eu vejo Vão ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar A saudade ficou no meu peito E só me faz chorar Toma a esperança Saiu no meu peito No sonho Eu não quero acordar Eu quero ouvir você casar Nada vai poder nos separar Prazer Eu vou te namorar Se levar pro paraíso Me seguindo pra recomeçar Eu e você O céu e o mar O meu coração tem medo Se sofreu sem pescarinhos Não vou conseguir me acostumar As lembranças do que eu vejo No sonho No sonho eu não quero acordar Eu e você O meu coração tem medo Se sofreu sem pescar Poder nos separar, nascer em mim, eu vou te encontrar, eu vou te levar pro paraíso, sem medo pra recomeçar, eu e você, o céu e o mar. Será sim, e agora que eu vou seguir, tudo que eu prometi, tudo que eu prometi. Vejo o pior de tudo acontecer, sem mais nem menos Deus tirou você, ai que triste sim, eu sei que um dia eu vou te encontrar, e para sempre eu vou te abraçar. Nem o tempo pode apagar, tudo aquilo que a gente viveu. Deixa quem quiser falar, o meu coração ainda é seu, você e eu, você e eu. Deixa quem quiser falar, o meu coração ainda é seu, você e eu, você e eu. Deixa a música, eu tive a honra de compor com esse cara aqui, então passa muito barulho pra você, foi verdade. Você é longe de mim, você é longe de mim. Eu juro que eu amo você, Salvador! Vamos sambar, vamos sambar! Ela entrou na dança, ela adorou, com surtido de gata, ela sabe que é valor. Menina, quando vai pra rua, vai pra namorar, ela volta pra beber. É, ela entrou na dança, ela adorou, com surtido de gata, ela sabe que é valor. Menina, quando eu parto pra rua, vai pra namorar, ela volta pra beber. Vem, vem! Olha o rebolado dela, tá me chamando lá no meio do salão. Coutinha arrebitada, chatinha apertadinha, pé ardinha adoradinha de bebida tentação. Olha o rebolado dela, sim, me provocando lá no meio do salão. Eu vou chegar juntinho, canção aguardinha, no meio desse pilão pra ganhar seu coração. Me leva se gostou do mineral que eu quero ver. Ai, 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 ai. Não me enroça, o meu combrão de lançar, não vou ser simbo. Ai, 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 ai. Me leva se gostou do mineral que eu quero ver. Responde aí pra mim, responde aí pra mim Se ela não tem dono, se ela não tem dono Se ela não tem dono, se ela não tem dono Ela é minha, ela é minha Se não, se ela não tem dono, se ela não tem dono Ela é minha, ela é minha Se ela não tem dono, se ela não tem dono Ela é minha, ela é minha Ai, 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 ai Me leva assim gostoso desse barco aqui, eu quero ver Ai, 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 ai Eu me enrosco, teu corpo, tiro um sarro com você, gostosa Filha, você gostou desse palo que eu quero ver, quero ver Agora só a mulherada responde, hein Se ele não tem dona, se ele não tem dona Se ele não tem dona, se ele não tem dona Se ele não tem dona, se ele não tem dona Se ele não tem dona, se ele não tem dona Eu não ouvi, se ele não tem dona, se ele não tem dona Se ele não tem dona, se ele não tem dona Se ele não tem dona, se ele não tem dona Se ele não tem dona Se ele não tem dona Vem buscar Não para não, não para não Dessa vez te peguei de jeito Ó a batida que amei pra você Fica aqui dentro do meu peito No meu coração eu vou te perder Vou te dar todo o meu carinho Com prazer te apaixonar E viver com você vencido Até as coisas melhorar Se acabar com muito amor Seguidor E você me não mudar Deixa assim que eu tô, que tô Tira de se parar Se acabar com muito amor Seguidor E você me não mudar Deixa assim que eu tô, que tô Atenção, quero ouvir Ai, 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 ai Como é doce a brincadeira Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai meu coração Ai, 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 ai Como é doce a brincadeira Ai, 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 ai Tá bom na cabeça que esse tempo é legal Simba vem Dessa vez te peguei de jeito Com a magia de negro Fica aqui vendo no meu peito Meu coração eu vou te ver Eu vou te dar todo meu carinho Com prazer te apaixonar E viver com você vizinho Até o mundo se acabar Bora gente, se acabar com muito amor Você que for, que você me vamos lá Deixa de grato que for Que não te separar Ai, 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 acabar com muito amor Ai, 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 ai Atenção, quero ouvir, quero ouvir Vem, ai, ai, ai Começa essa brincadeira Ai, 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 ai De novo, de novo Ai, 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 ai Começa essa brincadeira Ai, 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 ai Vamos dar um bagote, então dá Quem gostou dá um grito Hoje alguém perguntou outra vez por você Eu sorri, menti, não consigo dizer E a gente perdeu nosso laço Hoje a amor Nossa separação não me deixa dormir Os meus dias se vão e eu perdi por aqui E por que só pensar que não vai voar E os meus costumes são iguais Põe a beleza pra nós dois Depois lembro Não te tenho mais No celular, amor É difícil assimilar O que eu te pedi Não vejo mais sentido sem você Aqui Ar pra respirar Chão pra caminhar Minha base e o seu amor Oh, 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 oh Olho pro portal Melho coração Não te deixe levar, amor Oh, 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 oh Nossa separação não me deixa dormir Os meus dias se vão e eu perdi por aqui E por que só pensar que não vai voar E os meus costumes são iguais Põe uma beleza pra nós dois É por que eu não te creio mais O celular, amor É difícil assimilar E eu te pedi não vejo mais sentido sem você Aqui Aqui Para respirar Chão pra caminhar Minha base e o seu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olho pro portal Melho coração Não te deixe levar, amor Todo abraço é muito perigo Só que o seu amor Só que o seu é mais afetado Só que o seu é mais afetado Um carinho Um carinho Um carinho É sempre gostoso Só que o seu é mais afetado Você foi embora Tem uma semana Que aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me enganço de te amar Talvez é a hora de chegar o dia Anotecer na sua companhia Eu não me enganço de te amar Mas eu te amo Eu juro Eu não te amo Por teu amor Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro Eu não te amo Por teu amor Se quiser ouvir mais alto Vou falar no ritmo O que? É a vida Eu não me enganço Eu te amo Eu te amo Eu te amo demais Toda abraça Muito bem-vindo Só que o seu é mais afetado Um carinho É sempre gostoso Só que o seu é mais afetado Você foi embora Tem uma semana Foi um sonho acordado Eu tenho um sonho acordado Eu não me enganço de te amanhã Toda abraça Toda abraça Eu não me enganço de te amar Eu não me enganço de te amar Se quiser ouvir mais alto Vou gritar, vou gritar Eu te amo um pouco, eu amo muito Se quiser ouvir baixinho, vou falar no ritinho O quê? Eu te amo demais Eu te amo demais Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Minha boca calou Eu quero ouvir você A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Eu não vou fumar A noite que eu peço é que eu tenho dor A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí eu te amo seu perigo E se tiver solteira querendo Eu beijo mesmo, hein? Eu beijo mesmo, hein? A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular Vamos pular Vamos pular A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Eu tenho dor E daí é nosso primeiro importo A taça não merece tirar seu batom Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Obrigado! É que você sabe me aliciar Tô de volta aberta se quiser ficar Tô de volta aberta se quiser ficar Que lindo, hein? Vamos ser o seu amigo, seu ainda te amo Cheia de informalidade, feito dois estranhos Parece até que a gente não se amou E aquela saudade, a gente vai fingindo que acabou Tá com o meu paladar, o sabor de te beijar De tirar o seu batom Só teu perfume exalar Pro meu corpo anunciar Que ainda quer te amar Aqui você sabe me aliciar Tem como a minha vida pra me balançar Adormentando, me apaixonando Não importa a pena se quiser brigar Que ainda quer te amar Aqui você sabe me aliciar Tem como a minha vida pra me balançar Adormentando E aí? Tô de porta-perta se quiser brigar Não sei se existe amor quando o resto faltar São três palavras Volta pra casar É que você sabe me aliciar Tem como a minha vida pra me balançar Adormentando Não importa a pena se quiser brigar Não sei se existe amor quando o resto faltar São três palavras Volta pra casar São três Solta a voz Salvador Muito obrigado por me fazer me sentir em casa Salvador Evie meu dia A vontade Saio As atrasado Andando apressado Depois que foi embora Os meus dias Todo dia já começam dando errado Tudo fora do normal E eu Maluco Perturbado Te vejo em mim aos carros Na rua tem você pra todo lado Qualquer rosto Tem seu rosto estampado Tudo fora do normal Quantos dias Quantas horas Quantas matas Recontro tudo que não deu em nada Eu só queria te fazer voltar E vai na noite Vai ao dia O temporal Em mim já não acalma mais Me destruiu Tudo que não tem você O que me Você Desvia Eu já sofri Já vou sobreviver em paz Mas sem você Meu medo é de enlouquecer Um dia Onde tem seu rosto estampado Cai ao dia, no temporal, ninguém já não acalma mais E destruiu tudo que não tem você O dia em que você dizia Eu já sofri de amor sobre mim em paz Mas sem você, meu que não é te enlouquecer Cai à noite, cai ao dia No temporal, ninguém já não acalma mais E destruiu tudo que não tem você O dia em que você dizia Eu já sofri de amor sobre mim em paz Mas sem você, meu medo é te enlouquecer Meu medo é te enlouquecer Meu medo é te enlouquecer E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem dormindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu já sofri de amor sobre mim em paz Eu vejo que eu não tô nem dormindo Eu já sofri de amor sobre mim em paz Mas quando a saudade sofre em meu ouvido Eu já sofri de amor sobre mim em paz Quero ouvir Eu já sofri de amor sobre mim em paz Joga a mãozinha pra cima, Salvador Balança e solta a voz Eu já sofri de amor sobre mim em paz Como sou capaz de inventar Nós tínhamos defeitos ao viver É difícil acreditar Pra mim não acabou Eu já sofri de amor sobre mim em paz Eu já sofri de amor sobre mim em paz Eu já sofri de amor sobre mim em paz Às vezes eu acordo assim, com o furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação, querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória Dado no meu coração e minha vida fez história Fomos um canção de rejeitar, fazemos entre eles o amor de Deus Difícil acreditar, pra mim não acabou, não acabou não Mas pelo que eu venha, tem uma pontinha de saudade Você se chamou, esquece a vaidade Fomos um casal, canta Salvador Nós tínhamos negros, jovem Aonde fui e sagrei Audio Jungle 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 Amém. 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 Amém.